Olá pessoal, boa tarde. Sou o Venturini do Consórcio Araucária, da Venturini Consórcio. Hoje eu vou falar com você que é caminhoneiro, você que está na estrada, você quer trocar o seu caminhão. O Consórcio Araucária tem uma surpresa para você. Você pode usar o seu caminhão como parte de pagamento de lance. Então não perca tempo. Você quer trocar de carro, quer trocar sua moto, venha falar comigo que eu tenho a solução para você. E tem mais. Nós temos o sistema Troca Fácil. Você pode usar o seu caminhão, o seu carro, a sua moto como parte de pagamento para trocar o seu carro, para realizar seu sonho. E além disso, nós temos aí um crédito e tem o sistema de upgrade. Você faz uma carta de 30 mil reais, contemplou, você pode dobrar para 60 mil reais. Ficou alguma dúvida? Ligue aqui agora no meu telefone de plantão. Telefone 9952-4753, realizando o sonho. Venturini Consórcio, Consórcio Araucária. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho